Salve, salve galera, olá meus queridos amigos, hoje é dia de faxina, onde faxinar se é com tal nome, eu também dividi aí a atividade, se você está conhecido na atividade com a minha esposa, mas eu soube fazer esse vídeo hoje, vou ficar aí, vou contar pra vocês que ontem eu tenho que cuidar a faxina de casa, é isso aí, meu amigo, pode morar, é isso aí, esse vídeo é esse vídeo, é esse vídeo, é esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí